Olá Chico Conce, olá o pessoal da bancada do esporte, olá do esportista Domingo, próximo domingo agora dia 29, acontecerá a quarta rodada, dessa vez Lá no município de Senador Vilmar, no Quinari E outra, tem outro detalhe, é o jogo intermunicipal entre a escolinha PF Quinari E a escolinha municipal do Bujari, irão aí decidir a vaga do sub-15 e sub-17 E também entre outras escolinhas, escolinha Insigne e escolinha Capital RD Tudo isso domingo, a partir das 7h45, lá no estádio municipal, na Borjúnio, em Senador Vilmar Todos convidados, porque é a quarta rodada na procura geral da classificação para a semifinal Já duas escolinhas classificadas para a semifinal, volta ainda a restante, mais duas escolinhas Que será no domingo, a partir das 7h45, lá no estádio municipal de Senador Vilmar Primeiro jogo é o sub-15, entre a escolinha PF Quinari e a escolinha municipal de Bujari Na categoria sub-15 também, o segundo jogo é entre a escolinha Insigne e a escolinha Capital RD No sub-17, escolinha PF Quinari e a escolinha municipal de Bujari Encerrando a quarta rodada, a escolinha Insigne e a escolinha Capital RD no sub-17 É a Copa de Futebol, o professor Maurício Generoso Que tem aí a realização da escolinha de futebol do Palão, da esportista Closso Pereira Aí com o financiamento do governo do estado do Acre, da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte O apoio de sempre, né? Da Prefeitura Municipal de Rio Branco, através do prefeito Bocalon E também da Prefeitura Municipal do Senador Guilmar Através da Prefeita Rosana Pereira, o secretário Adi Também do nosso amigo Desportivo José Bisteine Do blog do Chico Conte, da equipe da TV Bancada do Esporte Da equipe de esporte, da Rádio Difusora Acreana Do Sindicato dos Artes de Futebol do Acre Da Sane Acre Todos que estão apoiando esse evento direto e indiretamente É domingo! Todos vocês aí que gostam do futebol de base, vá lá Domingo às 7h45, no Estádio Municipal de Senador Guilmar Assistir esses jogos da quarta rodada da Copa Professor Maurício Generoso Todos vocês são nossos convidados